Música A Secretaria de Finanças fez uma apresentação das contas da Prefeitura do segundo quadrimestre de 2014. Com a queda na arrecadação do ICMS e com a meta do programa de refinanciamento da dívida ou refis longe de ser alcançada, o vereador Marcos Bernadelli do PSDB avaliou os números apresentados pela Prefeitura Municipal. Essa vigésima audiência pública em cumprimento às disposições do artigo 4º, desculpa, do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi suficientemente clara a respeito do que é que hoje nós temos no município no que diz respeito às nossas finanças. O refis é um complemento de um repasse que lamentavelmente pelo momento econômico que nós estamos passando, ele vai suprir em quase 50 a 60 milhões que estão restando. O refis já arrecadou pelas informações dos nossos diretores aproximadamente também 8 milhões de reais e nós temos aí ainda 30 dias por um trabalho, principalmente das pessoas jurídicas que comparecem para fazer os seus parcelamentos e fazer os seus acordos. O que foi de bom é que na pior das hipóteses nós estamos aí com 30 dias de atraso ao pagamento de fornecedores, mas aqueles fornecedores até 30 mil reais na data de hoje todos receberam. O vereador acrescentou ainda que as finanças para o ano que vem não devem ser preocupantes. Eu acho que é uma realidade aonde não só os municípios como Campinas, mas o Estado e a Federação terão que ter todo o cuidado nos gastos, na arrecadação que será diminuída pela própria, abre aspas, recessão que se avizinha e não podemos ficar a aguardar o pior. Nós temos que nos precaver desde já. Legenda Adriana Zanotto